Bom dia pra você Dirceu, estamos aqui na 5ª Companhia da Polícia Militar nesta sexta-feira e como sempre, costumeiramente, nós vamos trazer então aí um resumo dos principais fatos e trabalhos que a 5ª Companhia vem realizando no município de Canarana. Nós estamos aqui com o Capitão Yamada e durante a semana tivemos aí uma tentativa de homicídio, tivemos também alguns roubos em residências e também outros peculiares fatos. Capitão Yamada, bom dia. Bom dia, bom dia a todos aí ouvintes e telespectadores da Rádio Vida Nova, é sempre uma grande honra e satisfação estar presente. Então, José, nós tivemos uma semana até em tese tranquila, infelizmente com essas duas ocorrências registradas. Uma delas foi um furto à residência, onde foram levados materiais de construção. Então eu peço pra população que mantenha atenção, principalmente a vizinhança, que sempre que observar alguma movimentação suspeita, alguma atividade suspeita, que possa estar entrando em contato com a gente, com a Polícia Militar ou com a Polícia Judiciária Civil, pra estar informando, pra gente estar deslocando e abordar esses suspeitos aí que estão rondando nessas regiões. E visto que nós estamos tendo muitas reclamações, né, por parte aí dessas situações, né, são equipamentos aí que são de fácil venda, né, rápida venda também. Então muitas vezes aí o infrator, o criminoso, né, ele procura esses objetos aí pra obter lucro, né, em cima. E também nós tivemos uma ocorrência registrada aí de tentativa de suicídio, na verdade, né, infelizmente um cidadão veio a tentar tirar a própria vida, tá. Ele foi localizado pela filha, né, que acionou a mãe e acionou a Polícia Militar também, deslocamos até o local, né. Foi feito todo o chamado aí do pessoal da Prefeitura da Saúde Municipal, né, do Pronto Socorro Municipal pra prestar o devido atendimento, né. É, Capitão Iamara, com relação a esse roubo aí nessa construção que fica próximo aqui no centro da cidade, é, Miriantes, roubaram vários se pertences e até o presente momento não foi localizado. Ainda não foram localizados, né, mas eu acredito que a Polícia Civil já tem alguma informação, tá. Diz que eles trabalham aí na parte da investigação, então eu peço o apoio da população, porque sempre tem alguém que viu alguma coisa, né, sempre tem alguém que observa alguma movimentação, porque o que ocorre é o seguinte, né, o cidadão ele furta algum determinado maquinário, algum determinado objeto, ele vai tentar se desfazer, ele vai desfazer como? Ele vai vender pra alguém, né, por um preço muito mais barato do que seria o preço real, né, do objeto. Então aquele cidadão que ficou sabendo, aquele cidadão que teve esse objeto oferecido pra ele, denuncia pra gente de forma anônima, né, pra que nós possamos estar correndo atrás aí pra prender esses suspeitos. É, chega ao final de semana muitas reclamações através do 190 com relação à perturbação do sossego alheio. Sim, sempre temos, né, no decorrer aí do final de semana, já de início na sexta-feira até no domingo, né, pedir pra população aquela colaboração. Então nós vivemos numa cidade, numa sociedade, né, então o nosso direito termina quando começa o do próximo, né. Então nós temos várias solicitações aí de som alto, de gritaria, de algazarra, né, visto que a pandemia tá se encaminhando para o fim, graças a Deus, as pessoas estão se aglomerando mais, estão festando mais, né, mas elas estão se exacerbando muito. Então pedir a colaboração da sociedade e você, cidadão, que se sinta prejudicado, né, você tem que ligar pra gente no 90 ou 3478 1190, fazer sua reclamação e registrar o boletim de ocorrência, tá, visto que, né, a perturbação do sossego, ela cabe a representação. Então é necessário que o cidadão se identifique para que nós possamos registrar o boletim de ocorrência. Se o cidadão liga apenas de maneira anônima, a nossa guarnição vai deslocar no local, vai conversar com o cidadão que tá causando a perturbação, mas quando a guarnição sai, dobra a esquina, né, a viatura dobra a esquina, o som aumenta de novo, né. Então nós não temos eficácia, então é interessante o registro do boletim. Alguns quebra-molas estão sendo colocados, mais quebra-molas aqui na cidade. Sim, estamos observando, né, a Prefeitura Municipal, ela tem buscado aí melhorar o nosso trânsito, né, buscar prevenir os crimes, os acidentes de trânsito, que ocorrem muito, principalmente no período noturno. Nós temos observado aí vários motoristas trafegando em alta velocidade, principalmente, né, no entorno dos colégios, onde nós temos muitos jovens aí, principalmente nos cruzamentos também, onde a grande maioria da população pedece e tem que atravessar. Então pedi pra população condutora agora que tenha mais atenção no trânsito, os quebra-molas elevados, as faixas elevadas estão sendo construídas, né, pra poder melhorar a nossa circulação. Uso ilícito de drogas, muitas ocorrências? Ainda temos muitas ocorrências, muitas solicitações, né, então pedi pra população continue denunciando, que nós possamos estar apurando, colhendo informações, repassando essas informações pra Polícia Justiária Civil, pra que eles possam estar investigando e nós podemos estar chegando perto aí, né, e até mesmo prender os traficantes, né, que esses são o nosso grande mal da sociedade. Capitão, a sua mensagem pro final de semana? Eu desejo a todos aí um excelente final de semana, que todos possamos curtir aí, né, com familiares, com amigos, com parcimônia, né, sempre com moderação, sem se exacerbar, que todo mundo possa sair de sua residência tranquilo e retornar tranquilo pra residência, porque segunda-feira a semana continua, os serviços continuam, né, a vida continua. Então curta, né, mas com moderação. Tchau, tchau.